Um cartaz alerta para um novo tipo de assalto a condomínios. Criminosos a pé se aproximam dos moradores e tentam entrar com eles nos prédios. Todos os dias mais de 30 condomínios residenciais são invadidos no estado de São Paulo. Para entrar pela portaria desse condomínio, os moradores terão de passar pelo reconhecimento facial, que está em fase final de instalação. Após a divulgação de avisos em diversos prédios, o síndico resolveu que não dava mais para adiar a implantação do sistema. Eles se fingem ser moradores, eles sabem o apartamento, eles conhecem a estrutura do condomínio, eles são simpáticos, andam bem vestidos, eles sempre tratam os porteiros com o máximo de respeito. Então, é uma pessoa que você não desconfia de nada. É uma pessoa que não entra pela porta dos fundos, eles entram pelo portão. O cartaz que circula por condomínios da capital paulista explica que criminosos a pé se aproximam de moradores na chegada dos prédios e tentam entrar com eles, dizendo que também moram ali. Porém, há pouco tempo, quando conseguem entrar, invadem os apartamentos. Pega os pertences do apartamento, coloca na bolsa do próprio morador que ele invadiu, dessa vítima, e sai com o pertence aqui, pegando um efeito carona para a saída, ou dando um tchau para o porteiro, mas tudo bem, já vou lá, obrigado. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram registradas mais de 26 mil ocorrências de furtos e roubos residenciais em todo o estado. Considerando os assaltos em condomínios, que em tese têm uma segurança maior, houve 1.860 casos, média de 31 por dia. O Consegue, Conselho Comunitário de Segurança, citado no cartaz, diz que não participou da elaboração do comunicado. Segundo o especialista em segurança, as quadrilhas chegam a aliciar jovens para testar a fragilidade da entrada dos condomínios. Neste flagrante, um casal tenta entrar, assim que aparece um morador, mas o porteiro percebe o plano e os suspeitos desistem e vão embora. Normalmente, o condomínio tem um procedimento, está chegando a pé, se é um outro morador, sabe do procedimento, ele pode avisar, olha, eu vou fechar para que você abra com a sua facial ou com o seu chaveiro, ou que você toque o interfone para falar com o porteiro. Então, isso é importante, que aí você vai criando a cultura de segurança do condomínio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.